E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, eu falei isso pra sua dupla e esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas sinto que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bisca neles e a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que manda um riba pra minha dupla e que eu vou assistir também. Olha mano que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar. E a dor que ele sentir eu vou fazer tu sentir em dobro. É por isso que na minha frente mano eu tenho onde é, cada boot de sandália. Só que meu pé já deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala. Pra mentir não vai arrumar nada, porque enquanto você acha que você é ouro a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue, é por isso que eu não corro o perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara, que é melhor morrer por um anímico, vai matar um inimigo. Mano, tá falando besteira? Olha o que se ele fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Que o vídeo vai droppando, eu tô caminho no caminho, até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap, percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano, adiante, tá cheio de quadradinho, quer conexão com o funk, não é não. Em sério, melhor a situação, daqui eu corto pro funk, encosta no meu pião. Encosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP, e siga que rima longe, não vai não pra você. O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, uma fala pro W na frente, eu no Rio de Janeiro, né não. Enquanto eu faço rap na viela, te amassi, vou mandando o passinho do menor da favela. O Rio de Janeiro é o brilho, meu parceiro se se esconde, eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe. Porque a gente me senta em casa, pra que eu não me deixo um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé, pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, você é muito fraco, não tem por que ter recalque. Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento, tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de 300. E agora você cai, que eu já pego no microfone, então cê vê respeito, pai. Na moral, essa rima foi de moleque, outro MC no cula do Tiago, pra combinar com o do rap. Porra, enquanto eu faço rap, pode pá, hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar. E aí, meu, tá tranquilo, tá ligado, que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias de índio vão mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra de ver chegando na final, e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu, porque você não representou a improvisada. Salve pra você e um salto pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo, eu corri na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E aí, eu vou só pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução, na sua pista eu sou um caminhão na contramão. Você era um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito. Você morou, parceiro, mas você tá ligado que você falou, que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante e a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato, hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante, ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira, você não é verdadeiro, eu limpo o cutisitante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse, agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui, é falso, eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passa o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou um paciente, mas não tá ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa e a duzentos do vento leva você. O vento leva meu, então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa, meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, porque você falou que o vento me leva, aí humildemente pra você já tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente, o vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra. Então deixa que eu rimo, mostro como funciona, por isso que eu faço o verso que é desse jeito. Você não aprendeu ainda que a cultura do hip hop gira em torno de respeito. Sendo que você tá desmerecendo a minha rima, por isso a saga não continua. Então você vai pagar as contas dentro de casa e quando você sair o chamo de cober na rua. É, mas como que funciona já tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso. Porque você não tem flow, você até tentou, mas foi bem perverso. Cê tá de debaixo, cê tá de debaixo. O Johnny paga as contas da casa dele, trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Muito legal, você precisa citar o meu rival. Pra não tomar um tchulala pela sua cara de babacá, hoje você vai tomar um pau. Então faz assim, Oxamuel. Eu faço flow, meu mano, tá ligado que agora? Ah, para de gastar esse seu flow cansado, vai contigo, agora embora. Você falou da minha vida, eu falei da sua, então respeito, não fica de zoa. Fala comigo quando virar sujeito homem e parar de ser bancado pela sua coroa. O que você tá falando é com o Johnny. A cultura é de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem. É, cultura de homem. Por isso que agora vou rimando com a fé. Jay, a cultura não é só pro homem, a cultura é hip hop e ela é pra quem quiser. O Johnny paga as contas da mãe. Isso que você fala, acompanha. Por isso no verso você não foi foda. O guia-dinhata paga as contas das mulheres dentro da sua casa. Você é machista quando você chega na roda. Você tem como provar? Eu sou cabuloso, eu sou machista na roda. Então faz assim, você tem que provar a caminhada. Se não sabe o que é pescoço. Real é pra todo mundo, mas também não é assim, então se ajeita. É pra homem, mulher, é pra bi, mas tem que chegar, então é pra quem respeita. Deixa que eu chamo o ferno, né, trela sonora. Jay, Jay, Jay. É pra quem respeita, o Johnny é porta aberta, você pode sair fora. Nessa rima não é coa, por isso que eu faço. Minha rima aqui é muito boa. Você quer que eu prove? Só assistir a live. Ou então perguntar pra essas 300 pessoas. Pergunta aí pra 300 pessoas. Que agora você sabe que minha rima dispara. Falta de respeito é você falar que eu não respeito, querendo falar isso na minha cara. 10 anos de corre, caralho. 10 anos de corre, caralho. Criança panguano. 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando. Onde é que o chameu? Onde é que ele nunca vai lutar só por medalha de bronze? Dez anos de corre gritando na minha cara achando que vai chegar nos onze, né? E você falou de família tem dez anos de corre, vai se fuder de ser gritar de novo na minha cara E agora você nem vai ver o teu filho crescer Onde é que ele grita? Onde é que ele grita? Eu vou rimar na minha cara Onde é que ele subiu a cara? Eu que termino a rimar rara Então pra mostrar que você é cuzão eu vou terminar o round gritando na tua cara Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ô, você é inimigo do beat E você é o inimigo da rima porque não rima bem Vamo lá que agora foi ter que censitar ninguém, o Johnny vai perder, por favor melhore, e quem segue ele acompanhe os próximos stories. Acompanha o story aqui do negão, você não vê o Johnny sendo campeão, mas fica tranquilo, caraca, isso não existe, o tubarão falando que eu sou feio, ah, vou até ficar triste. Sabe o que você tava, você tá entendendo que minha rima é macabra, não é só questão de estética na batida, é feio no caráter, na rima, só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho, já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Filha da puta! O Johnny MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia, eu não tô nem aí de ser feio, o Daniel também é feio, e tá pegando o Amel Maia. O Daniel também é feio, e tá pegando o Amel Maia, aí é o argumento que ele usa na batalha, mas eu não sou falcão, eu falo sem receio, tubarão, te amo, oh Johnny, chamei, 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 ch Porra, tô casado! Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte Por enquanto é que a sua mulher depois dessa Vai ser casado com a morte É que eu vou fazer esse resumo E é por isso que eu tô no noturno A sua aliança é no dedo Os seus próprios anéis de saturno Meu mano não sabe agir mais cruéis Tranquilão, vão ter vários mesmo Que eu vou chutar todos os seus anéis Fica tranquilo, tubarão Que eu acabo com sua chanda Chora, chora e vem depois na revanche Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos rapaziada Obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta que da cena das batalhas rapaziada Irei trazer vídeo todos os dias Aqui no canal ImbaSuloHD Obrigado a todos de coração Aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto, é nóis, falou E aí E aí E aí